Olá minhas Glimmers, meus Glimmers, vamos começar com mais um vídeo? Mas antes eu quero dar um aviso, muito importante. Como eu já havia falado antes, não vai ter mais vídeo de pônei, porque das regras do YouTube. E será o último vídeo onde falo sobre isso. Eu até tentei continuar com vídeos de pônei, mas não tinha visualizações suficientes, porque o YouTube dificultou muito para os vídeos kids. Então vamos ao desenho de hoje, que será a Ravena, dos Jovens Titãs. Vamos ao desenho de hoje. 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 Então, gente, aqui está o resultado da Ravena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!